Música 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 Fala galera, continuando aqui mas o mata-mata agora, do zero né Ah, tem um minuto ali em cima, a gente já visto 8 minutinhos Música 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 Uh, double kill Música 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 Cai mais um maluco Música Música Como é que pega essa arma cara Música 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 Tá meio aqui, mucosadão aqui Música 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 Ai, ui Música 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 Pega alguém desprevenido Pega alguém com as calças em las manos Ah, errei! Errei! O operativo acabou demorando de matar o cara Que susto que eu tomei esse cara vindo Ele morreu Morreu Arrm 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 Nossa, tá pra lá agora os caras... Um, dois... Os caras explodiram o maluco... Corre! Morreu! Nossa, tiro no chão! Olha que na brincadeira ruim! Que é o mata-mata, galera! O outro era tipo o modo de emolição do CS, né? Mata-mata! Esse mapa eu já conheço um pouco já, porque eu joguei duas vezes aqui, né? O que é isso? Ninguém... Ai, ai... Fui, headshot! Ficou muito plano plantado! Uh! Matei geral, maluco! Trai mesmo! Na maldade! Hoje eu tô na maldade! Uh! Uh! Só no pipoquito! Na maldade, mano! Tô na maldade hoje, agora! Tô na malade! Aí! Cata por aqui! Ai! Eu não tive que ter lado mesmo do cara Meu deus do céu Foda também Eu preciso de um cara ali parado Eu falo ué Matar? Mata? O cara quer ficar parado? Não dá né É muito bom ficar parado Se não Não fica né Nossa, matando tudo não Trocou uma Tanta morte, coitado Eu não vou nascer mais aqui não Vitoria galera, vitoria Eu fico em primeira maluco Quem maluco? Quem fala?